muito grande deles, com as crianças formiguenses acima do peso, preocupa a vara da infância. Então, nesse momento, eu digo ao senhor doutor juiz, doutor Richard, que fica à vontade que se sinta na sua casa e digo ao senhor que, pelo regimento interno da casa, a tribuna fará em 20 minutos, sendo 10 minutos para o senhor e 10 para a senhora Helena. Muito obrigado, fica à vontade. Agradeço, senhor presidente. Vou seguir rigorosamente o regimento da casa, utilizando os 10 minutos. Em nome de vossa excelência, saúdo todos os vereadores aqui presentes e vereadora. É, para mim, motivo de muita alegria poder, mais uma vez, explicar um projeto que nasce na vara de infância e juventude. Esta vara, ela tem como incumbência constitucional auxiliar, acompanhar e incentivar todos os projetos que têm utilidade para a infância e juventude. Antes de taçar rapidamente a importância desse projeto, gostaria de fazer um comunicado. Para mim, é uma conquista pessoal. E esse comunicado é da minha promoção. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do seu órgão especial, composto de 25 desembargadores, resolveu, no dia 31 de agosto de 2011, promover esse magistrado ao cargo de quarto juiz de direito auxiliar da capital. Para mim, é um coroamento desses mais de 12 anos de carreira. Cheguei, com certeza, com a consciência tranquila, senhor presidente, no topo da carreira. A próxima promoção será a desembargador do Tribunal de Justiça. Cheguei com a consciência de que, nas cidades que fui passando, uma maior que a outra, pois o juiz inicialmente começa numa cidade muito pequena, às vezes gerenciando 3 mil habitantes, depois passa para 20 mil, depois passa para uma cidade do porte e da importância de formiga. Lembro que a magistratura trabalha com o juiz sempre de pouco em pouco. Se ele é fiel no pouco, com o tempo será instituído no muito. O Egrégio Tribunal entendeu que eu tenho condições de gerenciar litígios que afloram na capital. Não é que seja diferente de formiga, senhor presidente, mas é que lá, pela complexidade da vida urbana, pelo número maior de habitantes, os conflitos atingem proporções diferenciadas. Três anos na frente da vara de formiga foram três anos de trabalho. Trago às vossas excelências uma rápida estatística. Nesses três anos, fui juiz da vara de execução penal, que controla a execução da pena aqui na penitenciária. Foram realizadas 612 audiências, mas o número está baixo. Graças a Deus, tivemos poucos conflitos na execução penal. Em três anos, 612 audiências, foram dadas 547 sentenças, regredindo educandos, soltando outros educandos. Foram despachados, dado com despachos, decisão desse juiz, 7.366 despachos nos três anos. Na vara da infância e juventude, realizei 426 audiências de ato infracional. Nossa cidade não está em crise na infância e juventude. Eu não sou daqueles que me alinho na crise. Nossa cidade tem programas efetivos para a infância e juventude e o trabalho está sendo realizado. Não podemos parar. Foram dadas 139 sentenças. Dentro dessas sentenças, tive o desprazer de internar somente um adolescente em Belo Horizonte por prática de tráfico de entorpecente e homicídio. Em três anos, só um adolescente praticando homicídio é alarmante, mas não é o caos. Sei que vou encontrar quadros piores na capital. Na vara criminal, realizei 2.647 audiências em três anos. Dentro dessas 2.657 audiências, desenraizamos várias quadrilhas de tráfico de entorpecente, tranquilizando os bairros. Pude acompanhar a votação dos vereadores preocupados com o calçamento. Então, a política é uma preocupação total e a jurisdição fez o seu trabalho criminal. Muitos traficantes que lá se assenhoravam como donos daquele bairro, hoje estão na penitenciária. Também, dentro dessas 1.657 audiências, eliminei crimes praticados por servidores públicos. É inadmissível que um servidor público, talhado para servir a coletividade, resolva usar a carteira que o garante no cargo público para a prática de crimes. A vara criminal não deu sossego àqueles que resolveram praticar crimes. A vara criminal não deu sossego àqueles que não desejavam cumprir a lei na República Federativa do Brasil. Cumprir, sim, a missão dentro da vara criminal. Foram 619 sentenças, 15.217 despachos, 12 júris. Este é o retrato da minha passagem na vara criminal. Encaminho ao final dessa estatística, elencando os projetos sociais paralelos. A vara criminal fomentou, ajudou, aplicou o projeto Semeando Vidas do FEAMA. Projeto Caminho da Vitória, patrocinado pelo sensei Shiham Mozar, que ainda está a esperar, sim, o reconhecimento da cidade de Formiga pelos serviços prestados ao judô formiguense, que hoje tem em cada bairro um tatame. Graças ao empenho do vereador Mauro César, que não poupou esforços para o reconhecimento, seja na esfera municipal, estadual e federal. Pois nós sabemos que o esporte é o caminho para o combate efetivo das drogas, é o caminho para a reconstrução da família, é o caminho para a vitória de um ser humano na vida sociedade e competitiva. E essa Câmara de Vereadores, não só o Mauro César, mas todos os vereadores, fizeram de tudo para auxiliar na implantação dessas políticas na cidade. Tivemos aqui o vereador Cid com o projeto contra as drogas, o vereador Cunha com o projeto de bullying, tivemos o vereador Reginaldo com o projeto das casas de recuperação. Deixo ainda esse projeto ligado com a casa de recuperação para mulheres, que está ainda a ser implantado. Tivemos o projeto Leitura Liberta, leitura para preso. Um preso ocioso é um preso potencialmente mais perigoso do que antes de ter entrado na penitenciária. Nós sabemos, vereador Reginaldo, formado em medicina, sabe que a leitura tem a capacidade libertadora do ser humano. constrói o novo ser humano, destrói o perverso e alimenta o ser humano construtivo. Temos o projeto Gávea, da psicóloga Núbia, que atende todas as vítimas de qualquer natureza, principalmente até as de violência doméstica. Projeto Integração, do Newton Villani, projeto Aeromodelismo, todos vinculados à Vara. Projeto de Nutrição Infantil, que será exposto pela nossa doutora Helena Kikukai. Projeto de Prevenção de Usos e Drogas, que não obstante a minha saída, continua. Eu fico feliz. Sai o mentor do projeto, mas o projeto não para, porque ele não depende de mim. Ele nasceu, sim, da necessidade do povo formiguense. E o projeto do Comissário de Menores. A cidade foi outra depois que os comissários passaram, não só a deter as nossas crianças e adolescentes, mas a orientar pais e mães. Eu vou, mas deixo aqui uma semente irreversível. Disse na coletiva imprensa hoje, depois da minha passagem por Formiga, eu só tenho uma constatação de ordem política, senhor presidente. Presidente, aqueles que detenham muito poder, hoje detêm menos. Pois a democracia é isso. Cada dia mais dividir poderes. Cada dia mais fomentar a participação. A vara criminal conseguiu, de uma forma ou de outra, com que a participação social aumentasse. Se o traficante estava detendo poder naquela comunidade, nós retiramos ele de lá e devolvemos esse poder à população local. Esse é o objetivo, e esse sempre foi o meu objetivo na frente da vara criminal. Foi construir uma democracia que seja para todos. Não de um grupo, não de um interesse. Uma democracia que dê calçamento. É inadmissível pessoas terem que chegar em casa, na base da poeira. É inadmissível pessoas não terem acesso a transporte público nesses bairros mais difíceis. E essa Câmara de Vereadores, com um olhar sensível, discussão acirrada, está fornecendo isso à população. Vossas Excelências ainda não conseguiram enxergar a importância de cada projeto aqui aplicado, na vida de cada cidadão. Vossas Excelências podem dormir tranquilo, pois o mandato entregue a cada um de Vossas Excelências está sendo honrado com cada projeto. Eu sei que ainda temos uma crise de não cumprimento, vereador Mauro César, de leis municipais, mas não importa. Nós estamos vigilantes. Eu, lá na capital, levo formiga comigo, pois não tarda a alçar cargos administrativos que vão poder beneficiar formiga. E a luta continua, até porque, uma vez passando por formiga, sempre formiguense. Torço por vila, torço por formiga, torço pelo cidadão formiguense. Aqui, nós temos a porção mineira de ser. Aqui, nós temos formiguenses preocupados diuturnamente, pois aqui ninguém mora no bairro São Luís. Mas vocês sabem as dificuldades dos moradores desse bairro. E isso comove qualquer um. Aqui, ninguém está querendo pavimento na sua porta para valorizar o seu imóvel. Desde a oposição, uma situação. E eu adoro divergências, vereador Gonçalo. E tem que ter divergência, pois uma Câmara que só tem situação é uma Câmara acomodada. Esta Câmara nasceu na divergência, cresce na divergência. E a divergência social que está na rua vem para a Câmara Municipal. E é isso que faz a Câmara Municipal de Formiga, de todas que eu tive a honra de participar e passar, ser a que mais me impressionou. Daqui, levo lições de política que nem livros de professor ou doutor conseguiu me ensinar e mostrar. Daqui, eu levo a visão apaixonada de cada vereador por Formiga. Do seu jeito. Seja do PCdoB, do DEM, do PMDB, seja do PHS, seja de qualquer partido. Aqui, nós temos todas as vertentes formiguenses. Cada vereador do seu modo, cada vereador do seu jeito. E, às vezes, falam para mim, doutor Richard, não seria melhor estudarmos a extinção da Câmara de Vereadores? Porque lá, talvez, eles não sejam habilitados. Não. Quando estudamos uma proposta dessa, é dizer não ao município. Não à falta de habilitação do povo que vive no município. Pois o povo pode não conhecer o deputado estadual. Pode nunca ter visto o deputado federal. Dificilmente enxergou um senador. Mas o vereador, ele vê todos os dias. Seja na subida da Bíblia Machado, o vereador Gonçalo. Seja no pilão. Seja nos locais que nós nos encontramos. Seja na faculdade, vereador Mauro César. Seja na faculdade, vereador Eugênio. Seja nas escolas, vereador Cid. Conheço menos o nosso vereador, mas eu sei que ele tem um local também preferido onde os seus eleitores o encontram. Porque o vereador cheira a povo, cheira a opinião. Nada que aconteceu com Formiga me deixou de trazer aqui. E isso, eu repito a vossas excelências, é a primeira Câmara Municipal, depois de 15 anos de magistratura, que eu vejo nessa atividade. Vossas excelências têm condições suficientes de representar o município de Formiga, seja na Assembleia, seja no Congresso Nacional. Porque em qualquer lugar que estiverem, estarão sempre defendendo de forma intransigente os interesses do povo brasileiro. Pois aqui, diferentemente de outros municípios que eu passei, eu vejo vereadores que andam pelos bairros. Quantas vezes não vi a vereadora Meirinha andando pelos bairros e verificando as necessidades, chegando perto do povo e sentindo a sua necessidade. Seja o presidente, junto com o povo evangélico, sentindo a necessidade. Encontrei no Rotary Club, então participo dos clubes de serviço. Eu tenho aqui, em vossas excelências, um exemplo. E foi através de vossas excelências que eu me tornei um juiz também participativo e mais perto do povo. Porque vossas excelências me deram uma lição. Nós podemos sim se aproximar do povo, sem perder a autoridade a qual nós estamos investidos. nós podemos nos aproximar do povo para verificar o que ele está precisando e, a partir daí, utilizar toda a nossa autoridade na direção de suprir a necessidade daqueles que honrosamente nos colocaram nesse lugar. Obrigado à Câmara Municipal de Formiga. Obrigado pelas inúmeras menções honrosas que partiram pela mão de Mauro César, do presidente, do nosso secretário Reginaldo, Meirinha, Gonçalo, Zé Gaiola, Eugênio, Cid. Obrigado porque os senhores acabaram de me cativar. E disse Santos Pirrer, tu se tornas responsável por aquilo que cativas. E eu sou responsável por Formiga, estando em qualquer lugar. E o melhor lugar é agora na capital. Pois lá, poderei ensinar aos belo-horizontinos como se faz verdadeiramente uma política que atende às necessidades daqueles que nos colocaram aqui. Obrigado. E tenho certeza que a doutora Helena, ao explicar o projeto de nutrição, e será um projeto que irá marcar o momento na prevenção da obesidade, terá integral apoio da Câmara de Vereadores. Passo a palavra à doutora Helena e fico aqui no plenário para as despedidas finais. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Falar desse projeto, ele, na verdade, apresentar esse projeto partiu de uma necessidade de um diagnóstico que foi feito em 2007. Era um estudo do meu mestrado e foi detectado em 1.149 crianças, mais ou menos em torno de 16% de crianças com sobrepeso de obesidade. Isso em 2007. E, de posse desses dados, eu apresentei um projeto para o doutor Richard, ele preocupado com a questão da infância e da juventude aqui em Formiga. Ele dizia, Helena, me apresenta um projeto e vamos ver como é que está a situação da saúde das crianças aqui em Formiga. Pode, por favor, clicar na apresentação? Bom, a princípio, na época, em 2007, o diagnóstico, ele foi feito na faixa etária de 5 a 10 anos. E o doutor Richard, né, solicitou que eu estendesse esse projeto, esse diagnóstico para crianças de 3 a 12 anos, né, atendendo ao ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que compreende essa faixa etária. Próximo, por favor. Bom, essa obesidade infantil, é, quando eu comecei a trabalhar aqui em Formiga, eu comecei a trabalhar na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, e, na época, eu era responsável por acompanhar as crianças desnutridas do município. Isso aí, há uns 10 anos atrás, nós tínhamos dois desnutridos para um obeso, uma criança obesa. E isso, a realidade foi mudando e, graças a Deus, o poder aquisitivo da população melhorou, né, nós não podemos negar isso e inverteu essa situação. Hoje, nós temos duas crianças obesas para um desnutrido. E, veja bem, a obesidade infantil, ela é preocupante por quê? Se nós acompanharmos aí os últimos 20 anos, se nós pegarmos alguns dados epidemiológicos, é preocupante por quê? A obesidade aumentou, paralelo a isso, aumentou também as doenças cardiovasculares, infartos, derrames, aumentou também a diabetes e a hipertensão. Então, são doenças que advêm justamente o quê? Do aumento da obesidade. Então, vamos imaginar o seguinte, em 2008, foi feita uma pesquisa, né, pelo Conselho de Segurança Alimentar, que 49% das mulheres de 20 a 60 anos daqui de formiga estariam acima do peso. E, baseado nessa pesquisa de 2007, foi detectado o quê? 16%. Então, essa obesidade infantil, a longo prazo, vamos pensar a longo prazo, vou pensar a longo prazo porque o SUS atualmente está tendo uma dificuldade em atender a população no quesito tratamento. A gente sabe que tem gente que fica na fila de espera, às vezes não consegue medicamento, no interior, até que a gente não vê muito isso, mas em capital a gente vê muito isso, fila de espera, madrugada em postos de saúde. E a obesidade infantil a longo prazo, se as crianças hoje, se manterem, crianças obesas, adolescentes obesos e adultos obesos, o SUS não vai dar conta. Os cofres públicos sofrerão impacto violento e com isso nós não vamos dar conta realmente de manter essa estrutura, essa estrutura curativista. Nós não vamos dar conta. Nós temos que pensar dessa forma a longo prazo. Então, a obesidade infantil leva diabetes, leva doenças do coração, hipertensão, exclusão social. A gente depara com algumas crianças que ficam sofrendo bullying, inclusive, nas escolas. Recentemente, eu atendi uma criança que na hora da consulta ela chorou, porque no dia ela tinha sofrido um bullying de um coleguinha. E a exclusão social é uma criança que fica só dentro de casa, não sai, não tem uma convivência social. Isso traz depressão e aí vem crianças e adolescentes sofrendo depressão de uma forma precoce e sendo necessário de alguns medicamentos. E a obesidade também está relacionada com o surgimento de câncer. Próximo, por favor. Bom, como é que foi a questão da prevalência? Em 1989, foi feita uma primeira pesquisa sobre obesidade infantil a nível nacional. Foi um pesquisa, Programa Nacional sobre Saúde e Nutrição que foi detectado o quê? 8% de crianças acima do peso. Depois, em 1997 foi refeita uma outra pesquisa denominada Pesquisa sobre Padrões de Vida que já foi detectado o quê? 11,9%. E aqui em Formiga, como eu citei anteriormente, em 2007 eu detectei mais ou menos um tom de 11%, que foi a média. Depois tem um gráfico na próxima slide, por favor. Essa pesquisa aqui foi feita em 2007 com crianças de 5 anos, 9 anos e 11 meses. Eu pesei 1.149 crianças, objeto de estudo de mestrado e foi detectado o seguinte, na escola foi avaliado duas escolas estaduais, deu mais ou menos em torno de 11, 12%. Na escola municipal, a gente observa que teve uma diferença em relação estadual em torno de 18% e na escola privada 20%. Isso aí condiz com questão econômica e financeira. Quanto maior o poder aquisitivo, maior acesso a alimentos supérfluos que são extremamente calóricos. Próximo. E aí, por que eu justifico esse projeto justamente baseado nesses estudos, que foi o Programa Nacional sobre Saúde e Nutrição e o outro que demonstraram o que? Um aumento nessa prevalência. Baseado também na justificativa de 2007, eu acho que é necessário fazer um novo diagnóstico porque, de acordo com o estudo piloto, a gente viu que dos 11%, nós temos uma escola estadual com 24% de crianças em cima do peso, escola estadual. E a justificativa também é o seguinte, obesidade infantil a longo prazo ela traz danos físicos, psíquicos e sociais. Então, nós teremos crianças sofrendo, sofrendo bullying, sofrendo hipertensão arterial, sofrendo de diabetes e, lógico, com tudo isso, se você fizer esse diagnóstico agora, a gente vai evitar futuros gastos com tratamentos curativistas e o SUS não vai dar conta. Próximo, por favor. O objetivo geral desse projeto é determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças entre 3 anos a 12 anos. Próximo. O objetivo específico é determinar a relação sobrepeso e obesidade com práticas alimentares e atividade física. A gente sabe que a obesidade está diretamente relacionada com excesso de alimentos calóricos e fortes de atividade física. Eu lembro que na minha infância a educação física era obrigatória se você não fizesse. Hoje parece que está mais brando, algumas escolas ainda insistem, mas eu vejo pela escola da minha filha, às vezes ela chega pedindo para fazer uma cartinha, que ela está sentindo uma dor no pé, ela está sentindo uma dor no braço e não quer fazer educação física naquele dia. Eu falei, peraí, o que tem a ver braço com o pé? Então, dá para fazer assim. E, esse objetivo, dentro do objetivo específico, é analisar os hábitos alimentares. Então, verificar como que essas crianças estão se alimentando, além disso, também, avaliar o consumo. O que será avaliado nesse projeto? Consumo de cálcio. Nós sabemos que cálcio é extremamente importante, já que se trata de uma fase em desenvolvimento. E eu já vou adiantando, a maioria das crianças não consome cálcio em quantidade suficiente. E foi um projeto que eu fiz na aplicação em 2006, e foi feito com os alunos de lá, do ensino fundamental, o ensino médio, e a grande maioria não atendeu a necessidade de cálcio. Próximo, além do cálcio, ferro também, porque a gente sabe que é uma faixa etária susceptível a anemia ferroprívia por carência de ferro. E também o consumo de fibra, porque a gente sabe que fibra está diretamente relacionada com hipertensão, diabetes. Então, a coleta de dados está sendo feita da seguinte forma. É a antropometria em que eu verifico peso e altura e classifica essa criança de acordo com uma tabela. Essa classificação é feita com sobrepeso e obesidade. e o sobrepeso é quando a gente classifica essa criança dentro da nossa tabela um percentivo acima de 85 e obesidade acima de 90. Essa criança, depois de ter sido diagnosticada com sobrepeso e obesidade, ela vai receber um formulário de registro alimentar. Essa criança vai preencher durante três dias tudo que ela ingerir, do café da manhã até a hora de dormir. é uma melhor forma da gente saber como que essa criança está alimentando. Durante três dias ela preenche. Lógico que fim de semana eu não vou contar porque todos nós normalmente em fim de semana nós temos uns dias ímpares no quesito alimentar. E baseado no preenchimento desse formulário vai ser feita a avaliação desse consumo alimentar. Próximo. Resultado esperado. O que eu espero com esse projeto? Consegui fazer uma avaliação de pelo menos 90% das crianças entre 3 a 12 anos. Estou estimando mais ou menos em torno de 6 mil crianças a serem avaliadas no município. E baseado nesse diagnóstico eu vou pegar esses dados e haverá uma segunda etapa que é um outro projeto para fazer um trabalho de educação com essas crianças. Que seja nas escolas junto com as crianças que seja com as mães ou seus responsáveis e com a própria escola. Porque a gente vê o seguinte a merenda das escolas públicas elas atendem justamente porque elas são elaboradas por nutricionistas o estado elabora um cardápio pelo nutricionista do estado e o município tem a nutricionista que é responsável pela merenda escolar. A questão é não é o almoço em si que essa criança está ingerindo a mais. não é comida o problema está nos lanches. Se você frequentar uma escola hoje na parte da tarde que seja escola municipal ou estadual ou particular aquela criança que não merenda a refeição oferecida pela escola municipal ou estadual ela leva de casa. E normalmente com consentimento dos pais cinguloseimas os salgadinhos empacotados que são riquíssimos em sódio e a gente sabe que a questão do consumo de sódio é preocupante porque pode desencadear um aumento de pressão. Fora isso os corantes alguns corantes conservantes que existem nesses alimentos industrializados provocam reação alérgica de forma muito precoce e também a questão das calorias. Então essa segunda etapa vai ser o que? um acompanhamento mesmo dessas crianças não só na escola mas se possível até um acompanhamento com os pais também. Próximo. E aí o seguinte o custo para a execução desse projeto o doutor Richard me pediu a execução desse projeto porque ele está tentando o financiamento desse projeto eu precisaria de uma auxiliar eu considerei aí seis meses de julho a dezembro então calculei mais ou menos um salário mínimo para auxiliar não precisa ter escolaridade pelo menos que seja ensino médio ou ensino fundamental é suficiente é só para me ajudar a digitar os dados eu baseei o salário de nutricionista no caso de R$ 1.800 que é condizente com o salário do nutricionista de PSF a balança e o antropômetro que é o material que eu costumo usar para fazer a medição dos meninos eu tenho então não há preocupação com a aquisição desse material o formulário que a criança vai levar para casa para preencher é o xerox então baseado aí vamos imaginar em torno de 24 25% de crianças acima do peso então vai dar mais ou menos se a gente for fazer 6 mil crianças pegar 6 mil crianças que serão avaliadas em torno de 24 25% acima do peso então nós teremos em torno de 9 mil papéis a serem distribuídos para essas crianças um cartucho para impressão normalmente ao terminar a análise de cada escola eu tenho que imprimir e entregar o relatório para cada escola de como é que foi o diagnóstico e existe um software que é usado para calcular a questão do cálcio do ferro e das fibras eu entrei no site dessa empresa e esse software custa 350 reais próximo e o transporte que infelizmente eu não dirijo faço tudo a pé absurdo eu não dirijo eu optei por não dirigir eu tenho um carro lá na garagem mas eu optei por não dirigir eu acho que eu ganho muito com isso e o meio ambiente também agradece então assim transporte nas escolas mais longe eu precisaria realmente de alguém me levando porque eu preciso carregar balança preciso carregar o notebook querendo ou não ele é um peso um pouquinho se carregar muito tempo duas horas seja então transporte então seria o que se não for transporte um vale transporte um ligeirinho um ônibus que seja eu não me importo quem me conhece sabe que eu ando de ônibus eu ando a pé e não me importo com isso então a princípio é esse o custo do projeto mas aumentou de 13 mil reais só para esse semestre tá e aí eu acredito sim que com o apoio né de vocês eu acho que dá para a gente doutor Richard estar nos deixando para para poder ter uma vida digna que ele merece uma pessoa muito humana eu conheci há pouco tempo e verifiquei que ele é engajado nesses projetos sociais que visem realmente qualidade de vida e ele nos deixando eu acredito que vocês se você caso vocês realmente resolvam me apoiar nesse projeto conto com o apoio de vocês para poder executar esse projeto porque é o seguinte como eu disse vamos pensar o impacto dessas crianças obesas daqui a 20 anos como é que será que essas crianças obesas vão estar daqui a 20 anos será que elas vão estar portando diabetes mais os 49% das mulheres que foi diagnosticado com aumento de peso também então vamos imaginar 20% de crianças acima do peso mais 49% das mulheres de formiga acima do peso 60% da população formiguense acima do peso nós vamos dar conta de manter essa estrutura os cofres públicos vão conseguir manter remédio para diabetes remédio para hipertensão vai ficar muito oneroso para os cofres públicos e a questão da alimentação infantil é o seguinte quando se trata de educar a criança não é só a criança não a gente sabe que nós adultos na verdade as crianças se alimentam de acordo com o que elas têm em casa então na verdade os adultos é que são responsáveis por essa condição que ela está vivendo então cabe a nós adultos direcionar de uma outra forma senão nós vamos pagar um preço muito caro por isso obrigada senhora Helena é muito bacana esse projeto da senhora e mais interessante é saber que a senhora tem uma mente aberta com a prevenção aqui nessa casa todos os vereadores são preocupados com isso também doutor Richard citou vários projetos eu tenho dois projetos também preocupantes com nossos jovens crianças e adolescentes o primeiro é criação da campanha anual de combate à violência e exploração de crianças e adolescentes projeto que já virou lei no nosso município também tenho esse projeto criação de um programa de alimentação diferenciado para crianças de abete na rede municipal de ensino e da outras providências outro projeto bonito que já virou lei também em nosso município é inclusive uma universidade de Belo Horizonte me pediu essa cópia desse projeto já mandei pra lá também e isso vê que há preocupação sim é uma preocupação com nossas crianças é uma preocupação em prevenir por quê? o custo do projeto dela fica aproximadamente 13 mil reais quanto que se paga numa redução de estômago hoje? aproximadamente uns 15 a 20 mil reais então um projeto dessa natureza sendo executado no nosso município por futuro quem tem a ganhar são nossos filhos nós pais também e aqueles pais que não tem dinheiro pra gastar com uma redução de estômago igualzinho estão sendo feita uma campanha aí inclusive essa campanha pegar o gancho do vereador Cid Correia com a preocupação dessa moça lá do bairro da Lajinha precisava de uma redução de estômago né eu tive no programa do Jair Mendonça alguns meses atrás levantei também essa questão e alguém se inspirizou e estão fazendo essa campanha coisa que poderia ter evitado lá no passado então fica aí essa preocupação desse vereador desse humilde simples vereador que também preocupa com as nossas crianças e com o futuro das nossas crianças passo a palavra para os demais vereadores e quero sim tchau tchau o nível de obesidade que hoje você tem no Brasil como um todo e fica a preocupação temos visto ultimamente aquela questão da PEC 29 eu estou batendo nisso aí porque eu acho que ela encaixa direitinho dentro de um projeto de um processo desse que você começa a trabalhar nele nós temos que entender o seguinte a PEC 29 ela não pode ser única e exclusivamente da maneira que eles querem colocar ou ela vai direcionar-se a atenção básica e aí entra essa questão que você está fazendo o trabalho que você está desenvolvendo do que só na questão curativa que entra aí na média e alta complexidade que é praticamente curativa o Reginaldo sabe disso muito mais que eu então direciona-se os recursos de forma não a prevenir mas de forma a curar aquilo que já está instalado então essa questão do curativismo me preocupa muito e tenho levado essa ideia em função de ter participado de dois congressos nacionais do SUS e é uma preocupação nossa porque só quem entende aquilo que o SUS proporciona sabe que é o maior projeto de inclusão social existente em toda a história da humanidade e muitas vezes nós criticamos porque não conhecemos cobramos porque não sabemos de onde tirar o recurso então vem de encontro aquilo que você estava expondo e falando ao mesmo tempo aí entra um outro profissional que no dia primeiro foi é comemorado o dia internacional do profissional de educação física temos aqui o Cid que é profissional nessa área e aconteceu a oportunidade de eu estar no lançamento do programa segundo tempo professor Fabiano que aqui estava lá com sua equipe e a gente teve a noção nós temos a noção clara ali como que juntam se as coisas a parte educacional a parte esportiva não só na área do judô mas também com os professores com os monitores nas diversas modalidades de esporte e a parte também nutricional condienta a questão da merenda escolar e aí vem um outro detalhe que estava ali nos seus dados não sei o que estou falando não estava numa tela sua ali a progressão da obesidade em função do grau de alimentação o aluno do estado está mais pobre nutricionalmente pelo que eu vi ali ou obeso em função de noção do que o municipal e do que o privado isso é muito interessante dá pra gente notar mais uma vez o vínculo que o estado está tendo com a população nos diversos municípios de Minas Gerais está muito bom na propaganda mas a hora que você vai ver no dia a dia nas escolas do funcionamento o retorno aquilo que eles trabalham com os professores com os monitores com aquele que está ali vamos dizer assim de ligado diretamente a criança eles não estão muito preocupados não estou falando só em termos de salário não estou falando essa ligação que tem que haver que você colocou aqui indiretamente estava vendo lá o Fabiano o pessoal estava meio assim disperso o Fabiano cantou uma ordem na mesma hora todo mundo se ajeitou quer dizer é a questão da disciplina inclusive nesses projetos que vocês estão trabalhando e pra finalizar eu vi a sua planilha de custos ela dá 12.990 reais vamos botar 13 mil se você jogar isso duas vezes ao ano vai pra 26 mil divide isso por 6 dá 2 reais dá 4 reais e 32 centavos por aluno ano o seu processo todo você tem 6 mil alunos né então eu acredito que o custo do projeto vamos mudar vamos acabar com a palavra custo o investimento num projeto dessa magnitude ele vai te gerar retorno de médio e longo prazo não é de curto prazo ele é de médio e longo prazo principalmente na questão das doenças as DPOC né são as doenças que você tem ela ali instalada e você não tem como tirar mais diabetes hipertensão e tudo mais eu acredito que o projeto vem em boa hora pode ser associado com outras questões que nós estamos vendo aí que podem ser trabalhadas junto né em conjunto e o município só tem a ganhar né então pode contar nós estamos muito favoráveis a que se dê andamento ao projeto pode contar com esse vereador pode contar com o gabinete desse vereador naquilo que for preciso nós estaremos disponíveis e parabéns pelo trabalho que eu sei que você vem desenvolvendo tá bom obrigado obrigado presidente vereador Cid Correia qual a palavra a gente fica muito feliz num projeto uma análise realmente da situação das nossas crianças no nosso município e isso causa um impacto né essa matéria do jornal que crianças formiguenses acima do peso preocupam vara da infância sendo que 24% dos alunos o peso superior ao recomendado isso muito me preocupa e a doutora já havia conversado com ela sobre um projeto que eu havia colocado nessa casa dado a entrada nessa casa doutor Richard em fevereiro de 2009 que dispõe um projeto da autoria do vereador Cid Correia que as lanchonetes similares instaladas nas escolas de educação infantil e ensino fundamental particulares e da rede pública deverão seguir padrões técnicos de qualidade nutricional que assegurem a saúde dos alunos e demais consumidores artigo segundo é verdade a comercialização de alimentos e bebidas de alto teor de gordura e açúcares ou contendo suas composições de substâncias químicas etc então esse projeto foi apresentado nessa casa por mim em fevereiro de 2009 há dois anos e meio atrás e por trâmite dessa casa não foi votado e logo em seguida pouco tempo após a apresentação desse projeto o governo do estado aprovou pela assembleia legislativa um modelo similar a esse que hoje é levado a fundo a forte pelo governo do estado e na época nós tivemos aqui algumas diretoras no qual a Morgana e a maioria das diretoras nós temos aqui algumas diretoras sabem que a dificuldade da direção escolar em relação a lanchonete eles tiram os reparos das escolas para essa lanchonete mas também de certa maneira esquecem que vender produtos não saudáveis nas escolas nós vamos estar afetando diretamente aos nossos alunos então o objetivo desse projeto que não foi votado nessa casa e foi votado pelo governo do estado quer dizer o governo do estado saiu na frente do nosso município sendo que nós poderíamos ter saído à frente e na época eu havia apresentado doutora esse livro da cozinha Brasil do SESI Alimente-se bem com um real e aqui mostra esse livro mostra alimentação inteligente várias receitas doutora porções para crianças a menos de 10 centavos 7 centavos aqui bolo de bagaço de milho alimentação saudável bolo de batata doce bolo de abóbora com coco bolo de casca de abacaxi bolo de casca de banana enfim e porções aqui 16 centavos 7 centavos de 13 de 9 centavos então por que nós temos tem que ter eu acho que tem que ter a lanchonete na escola sim tem que ter a cantina e tem que ter a lanchonete mas que essa lanchonete tenha seja vendido produtos saudáveis para as crianças então o ambiente escolar é a segunda casa então nós temos que trabalhar nesse sentido como educador que eu sou e a doutora colocou aqui se hoje uma criança é obesa com certeza amanhã um adulto é obesa e um idoso é obeso e como ela mesmo colocou nós trabalhamos a prevenção o estado daqui a alguns anos pelo grau de crescimento do percentual de obesidade no mundo realmente pode pegar todo o dinheiro público colocar tratamento dessas crianças adultas e idosos não dá conta eu anotei alguns dados aqui que eu achei interessante de 1989 8% e hoje 24% muito a aceleração é muito grande e problemas colocou aqui diabetes hipertensão câncer que é o mal que atinge também é causado pela mal alimentação na opinião desse leigo na parte de nutrição mas como educador físico doenças cardiovasculares índice de colesterol das nossas crianças deve estar altíssimo por esse estudo e a gente sabe que se não trabalhar igual a senhora colocou eu havia colocado há dois anos e meio esse projeto de certa maneira é audacioso nós mexemos isso aí porque as crianças hoje elas 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 não sabem o que elas querem crianças então nós adultos temos que informar as nossas crianças e adolescentes o que é bom o que é ruim e alimentação de certa maneira se nós não nos cuidarmos nossos filhos vão ser realmente doesos obesos e obesos doentes o que é o pior de tudo isso e há alguns meses atrás só para finalizar o secretário de educação e de esporte esteve aqui eu havia colocado a situação de mais de 25 quadras poliesportivas situações precárias que se encontram nas nossas quadras por que não trabalhar junto a nutrição e a atividade física nas nossas quadras não adianta nada construir construir quadras construir escolas senão o arroz com feijão não está sendo feito então passa as mãos de vossa excelência também aqui doutora havia pedido a reativação da vaca mecânica a distribuição de pão de soja leite de soja e também hambúrguer de soja das escolas também não foi feito isso tem um outro projeto que eu havia pedido indicado ao executivo projeto educando com a horta escolar cada escola a prefeitura incentivar a uma horta as crianças estariam aprendendo a cultivar e saber o que é uma alimentação saudável também não foi implantado enfim estamos tentando trabalhar mas muita coisa a gente fica amarrado de não poder o que gera despesas no município nós não podemos executar aqui na casa mas dentro dos parâmetros nutricionais da prática esportiva qualquer coisa qualquer projeto que vier e puder contar com o vereador Sinti Correia nós estaremos sempre à disposição parabéns pelo projeto qual a palavra o vereador Eugênio Vilena muito obrigado faço uso Helena para parabenizar o seu trabalho a gente conhece a sua capacidade intelectual não poderia sair algo menos realmente do que isso e faço votos que você consiga aí o financiamento eu acredito que com a ajuda com o empenho do doutor Richard esse trabalho será menos árduo e a ideia do Gonçalo também de repente duas vezes ao ano e que isso seja realmente um programa não pare somente nessa questão então faço votos parabenizo pelo trabalho que você consiga obter êxito nessa jornada que no final da história os beneficiados serão as nossas crianças o que de todo é muito importante e ao nosso dileto doutor Richard o senhor sai de formiga pode ter certeza com a melhor das impressões o senhor pode ter certeza esse pouco tempo que o senhor ficou aqui de todas as vezes que o senhor ocupou essa tribuna o senhor deixou a impressão de que o juiz é um juiz cidadão ele está realmente para desenvolver toda a questão que a magistratura lhe coloca é certo que cada magistrado tem a sua forma de trabalhar não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de analogia mas dentro daquilo que o senhor se propôs a fazer o senhor pode ter certeza que formiga você deixa formiga momentaneamente eu sei que o senhor vai passar por aí vai nos visitar eu também vou sempre a Belo Horizonte vou bater na porta do seu gabinete nem que seja para lhe dar um abraço vai ter certeza disso e as impressões que o senhor deixa o trabalho que o senhor realizou que foi prestado conta ali agora até uma nova sistemática eu achei isso fantástico parabéns as impressões são as melhores então que Deus lhe acompanhe que o senhor obtenha êxito na sua carreira e tão logo galgue os estratos maiores que a magistratura lhe reserva e que o senhor tem capacidade de sobra para isso foi um prazer enorme ter conhecido o senhor e convivido com o senhor parabéns muito obrigado vereador doutor Reginaldo Henrique dos Santos com a palavra eu quero também parabenizar doutor Risto pela sua passagem por sua amiga não vai ser uma passagem apenas vai haver uma continuidade tem confecção disso e com certeza o seu trabalho falou por si próprio foi um trabalho avisado de um juiz igual ao senhor que ficasse mais 10 anos comigo no mínimo mas para fazer o que parabéns e pelas suas palavras elogiosas e carinhosas com toda a câmara que o senhor também seguiu o trabalho da câmara o senhor também observou o trabalho da câmara eu também agradeço as suas palavras elogiosas por mim e por todos os meus colegas aqui vereadores em relação ao seu trabalho eu acho assim como médico acho que é de suma importância porque você mostra que essa conta vai ficar muito cara se não for feita alguma coisa e que ela está possível está barata se for feita alguma coisa eu só fico preocupado porque a enfermiga até agora eu citei aqui muitas das vezes os projetos de média de longo prazo não acontece as coisas aqui acontecem muitas vezes principalmente no setor da saúde pública você milita nessa área também milita sou diretor de Santa Casa nós trabalhamos na saúde pública a gente tem ligações umbilicais com a saúde pública nós sabemos da morosidade da dificuldade e da implementação de projetos que muitas das vezes tem que vir de cima para baixo se não vem projetos a nível do Ministério da Saúde ou até da própria Secretaria do Estado da Saúde alguns poucos também na Secretaria do Estado da Saúde a gente vê muito poucas iniciativas autóctones endógenas da própria cidade nesse sentido também você sabe que a gente é solidário com o seu projeto torço para que ele tenha efetividade e que ele seja posto em prática da minha parte também tem todo meu apoio obrigado com a palavra o vereador Zezinho Gaiola PMDB primeiramente eu quero parabenizar o doutor Risto pela sua promoção tenho certeza que foi muito bem indicado apesar que Formiga vai perder bastante já tem muita gente já reclamando a ida do senhor para Belo Horizonte só tenho certeza e isso em especial a minha esposa que foi aluna do senhor a Natália também que trabalha com o senhor então já teve vários umzumzum e a ida do senhor vai ser ruim para Formiga eu também acompanho o trabalho do senhor tenho certeza que nós estamos perdendo mas eu acho que vai vir gente de capacidade também para prosseguir o trabalho do senhor quero parabenizar o projeto é um projeto que eu sempre falei que a saúde tem que ter prevenção é como tudo na vida eu acho que uma criança que estuda bem vai se dar bem na vida aquele que não tem condição talvez financeira ou não queira estudar no final arrepende então assim a saúde é um projeto muito bem elaborado e tenho certeza que vai ter futuros porque hoje nós com a alimentação ruim que a gente tem eu sempre falei alimentação sempre vai piorando com os agrotóxicos com tudo né e isso aí traz obesidade traz câncer traz muita coisa e a prevenção hoje eu acho que é primordial na saúde muito obrigado por vocês com a palavra o vereador Edmar Ferreira do PT doutor Richard eu gostaria apenas de parabenizá-lo né e dizer que nós vamos ficar com saudade do senhor aqui de vossa excelência aqui né sempre que o senhor usou a palavra aqui o senhor deixava um versículo bico não é verdade e eu sempre prestando atenção nesse versículo que o senhor deixava que Deus abençoe o seu trabalho onde o senhor for Deus permite que tudo corra da melhor forma possível e o projeto que Deus permite também que flua o mais rápido possível que Deus abençoe também certo com a palavra o vereador Mauro César do PMDB eu também quero parabenizar o doutor Richard e desejar-lhe nessa nova caminhada essa caminhada que vem também como eu dizia para o árbitro de futebol que orgulha o nome de formiga nos quatro cantos do nosso país por meio do futebol o senhor também dentro do meio judiciário vem orgulhando a nossa cidade Rui Barbosa Águia de Aia costumava sempre dizer com a lei pela lei dentro da lei pois fora dela não há salvação e é dentro dessa lei que o senhor vem realmente a dar esse norte a ser estimoneiro da causa jurídica em busca da melhoria da condição de vida do cidadão aproximando o poder judiciário do cidadão comum e mostrando que o cidadão comum e o poder judiciário de mãos dadas são parceiros mais do que tudo quero também agradecer a doutora Helena pela explanação feita muito feliz com profundo conhecimento de causa e também lhe parabenizar também doutor Richard por mais essa homenagem que o senhor recebeu do nosso mestre Mozart como da federação de jiu-jitsu do estado de Minas Gerais como faixa preta quarto da então o senhor está de parabéns é um esporte que realmente tem trabalha o equilíbrio do corpo da mente com espírito e é um esporte que realmente não é feito para atacar é feito apenas para aprender a se defender e se autocontrolar e tem todo o nosso respeito juntamente com o mestre professor Fabiano e é um orgulho ser parceiro de vocês aqui nessa empreitada dos jiu-jitsu eu acredito que eu me sinto cada vez mais orgulhoso quando eu sinto a confiança de vocês no nosso trabalho na nossa atuação parlamentar juntamente com os nossos deputados caminhando de mãos juntas de mãos dadas e caminhando juntos valorizando o esporte valorizando a vida e valorizando cada um de vocês formiga perde mas também passa a contar com mais um padrinho de grande significância dentro do cenário mineiro na escola de Rui Barbosa mostrando para nós que vale a pena realmente o poder judiciário parabéns e sucesso doutor Richard fico muito feliz em receber os grandes elogios que o senhor fez para a Câmara Municipal e para os vereadores porque é muito bom saber que os nossos trabalhos estão sendo reconhecidos por alguém doutor eu me emociono junto com o senhor porque sei que o senhor é um homem sábio e formiga perde muito nessa transferência do senhor mas fico feliz também porque sei que alguém vai ganhar com o senhor nessa nova missão então eu peço a Deus que Deus abençoe o senhor nessa nova missão e sempre que o senhor vier em formiga nos visite por favor porque passei a gostar muito da vossa pessoa e também parabenizo a doutora por esse projeto fico muito feliz de saber que a mente da senhora é aberta e infelizmente a nossa administração tem a mente do passado onde eles achavam que comer torresmo era saúde e que gordura era saúde né fico muito triste em saber que a mente da nossa administração infelizmente está no passado parabéns mais uma vez pela senhora pelo projeto doutor Richard Deus possa estar abençoando o senhor muito o senhor é uma pessoa humilde muito simples e eu gosto de pessoas desse tipo parabéns nesse momento a Câmara Municipal agradece a presença da doutora Helena doutor Richard e vamos dar continuidade ao nosso trabalho peço ao senhor secretário Mauro César Alves de Souza que faça a leitura dos encaminhamentos de requerimento moção e ou pedidos de providência senhor presidente só pela ordem pois não nossos projetos já foram votados dá licença estamos vendo doutor nossos projetos já foram votados eu pediria ao senhor e à mesa permissão para me ausentar beleza perfeito obrigado passa a leitura para o secretário Mauro César encaminhamento de requerimento moção e ou pedidos de providência do vereador Cid Correia Mesquita requer que seja lida em plenário pela primeira secretaria da mesa diretora a matéria jornalística publicada no portal www.ultimasnoticias.inf.br em 23 de agosto de 2011 intitulada projeto que obriga a prefeitura a intensificar ações de combate as drogas se torna lei do vereador doutor Reginaldo Henrique dos Santos requer que a Câmara Municipal de Formiga em data oportuna preste as seguintes homenagens a empresa NASA Engenharia em reconhecimento aos bons serviços prestados demonstrando todo o seu empreendedorismo e competência ao doutor Eymar Antônio Gontijo representando a classe médica de Formiga pela passagem do dia 18 de outubro data em que se comemora o dia do médico A Associação Dom José Antônio do Couto Casa Divina Misericórdia pelo louvável trabalho social e humanitário desenvolvido em prol da recuperação de dependentes químicos a empresa Zequinha sons e acessórios em reconhecimento aos 28 anos de bons serviços prestados marcados pela excelência e dinamismo do vereador Gonçalo José de Faria requer que o prefeito municipal de Formiga através da Secretaria Municipal de Obras Transporte e Urbanismo providencie o conserto do calçamento da rua Neném Belo especialmente em frente a residência número 430 do vereador Mauro César Alves de Souza requer moção elogiosa à 13ª Companhia Independente de Polícia Militar pela comemoração do seu quinto aniversário e moção elogiosa à senhora Sheila Ângela e Luana funcionárias do gabinete do vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte senhor Daniel Nepomuceno por parte do vereador Cid Correia Projeto que obriga a Prefeitura a intensificar ações de combate às drogas se torna lei Ações preventivas de combate às drogas já desenvolvidas nas escolas municipais terão que ser permanentes e com avaliação de resultados O projeto de lei número 346 de autoria do vereador Cid Correia PR que dispõe sobre parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar foi sancionado pelo prefeito Aloysio Veloso PT dando margem à lei municipal 4.472 de 8 de julho de 2011 A lei 4.472 obriga a Prefeitura que intensifique e que torne permanente cursos orientações e palestras periódicas sobre o risco de uso e tráfico de entorpecentes utilizando sempre que possível o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e servidores especializados da Secretaria Municipal de Saúde De acordo com a lei as ações serão coordenadas pelo Conselho Municipal sobre Drogas de Formiga CMSD e poderão contar com o apoio das associações de pais e mestres O público-alvo das ações preventivas serão os alunos e seus familiares os funcionários e os educadores Durante a reunião ordinária da Câmara Municipal ocorrida na segunda-feira 22 o vereador Cidio Correia agradeceu a todos os vereadores que aprovaram o projeto e ao prefeito Luísio Veloso que sancionou o projeto de lei As ações preventivas no combate às drogas devem ser permanentes e obrigatórias não dependendo de boa vontade das autoridades para serem concretizadas além de se exigir a avaliação dos resultados as drogas principalmente o crack tem se tornado o maior problema social e de saúde pública da atualidade causando diretamente aumento da criminalidade o que gera insegurança em toda a sociedade de forma que o poder público tem que intensificar as suas ações e buscar ser cada vez mais eficiente contra esse mal destacou Cidio Correia o vereador que tiver matéria de requerimento moção ofício e ou pedido de providência a favor encaminhar a mesa com a palavra o vereador Cidio Correia senhor presidente há duas semanas eu falei sobre a falta d'água em alguns bairros da nossa cidade que é um problema crônico no município e falei da falta de investimento no SAAI por parte da atual administração e de algumas administrações passadas uma situação grave que estamos percebendo é que o SAAI anunciou que vai reconstruir a barragem apenas no ano que vem no ano de 2012 porque nesse ano de 2011 não dá mais para a construção dessa barragem pois segundo eles da prefeitura aconteceram problemas na licitação e o período das suas estão chegando agora eu quero lembrar a todos vocês que o ano que vem é o ano de eleição ano de 2012 tem eleição municipal e eles estão deixando todas as obras para o ano das eleições não estão nem aí com o sofrimento da população é um ano mais com problemas sem a barragem é um ano a mais a falta de água o posto de saúde do bairro Vila Didi até agora não saiu eles estão deixando para começar a construir esse posto de saúde no final deste ano para que no ano que vem ano da eleição possa ser inaugurado daqui uns 30 dias começa a obra e ano que vem será a inauguração desse posto de saúde eu ando pelas ruas e muita gente comenta comigo que não aguenta mais essa política de segurar os benefícios essa política de segurar as obras para as vésperas das eleições municipais essa forma de fazer política é antiga e não cola mais com a população um dia a mais sem a barragem é um dia a mais sem problema um dia a mais sem construir o posto de saúde do bairro Vila Didi Elza de Norá Eldorado e São Luís é um dia a mais de sofrimento para os moradores desses bairros que já não aguentam mais ficar sem o seu posto de saúde é hora de renovar a forma de fazer política aqui em Formiga é tempo de política moderna da política de trabalho da política de resultados os tempos são outros e a população está sentindo isso vou fazer uma outra pergunta também por que o canil é o centro de zoonoses ainda não está funcionando a prefeitura pediu prorrogação do prazo ao ministério público isso já tem mais de cinco meses enquanto isso a cachorrada está solta nas ruas e mordendo as pessoas no bairro em Gente Serra ou pelo menos cinco pessoas foram mordidas por cachorros de rua estão deixando tudo para o ano que vem inauguração construção empurrando tudo para o ano que vem e até lá o povo vai sofrendo com a falta d'água com mordida de cachorro sem imposto de saúde sem as passarelas enfim vão segurando tudo a administração não pode funcionar só no ano da eleição o povo quer ser tratado com respeito durante os quatro anos de mandato e no ano da eleição engraçado é só tapinha nas costas sorrisinho no rosto quem fica sumido há vários anos não atende nos gabinetes da prefeitura aparece no ano da eleição aquela carinha de paisagem aquele sorriso bonitinho então como pedir de providência ao presidente eu peço que a prefeitura me informe quando o canil municipal ou o centro de controle de zoonoses vai começar a ser funcionar vai começar a funcionar e também no jornal tribuna nesse final de semana 2 de nove 2011 saiu a seguinte matéria Jaime Martins cobra do ministro Paulo Sérgio investimento nas rodovias federais do estado a reportagem explica que o deputado federal Jaime Martins do PR juntamente com os senadores Clésio Andrade do PR e Zezé Perrella cobraram do ministro os transportes em que pé que anda as obras das rodovias 354 que cortam o nosso município e também da 262 além de cobrar explicações sobre as obras da BR 381 do anel rodoviário e da BR 040 o deputado Jaime Martins cobrou urgência no avanço das obras pois essas rodovias atendem as cidades de Formiga Arcos Iguatama Bambuí Centro-Oeste Mineiro que o Jaime representa também no Congresso Nacional Portanto mais uma vez fica claro que o deputado Jaime Martins do PR trabalha e defende nossa cidade e nossa região além disso ficou claro que Jaime não está sozinho os senadores Clésio Andrade e o senador Zezé Perrella estão juntos para dar forças às reivindicações do Jaime então quero mandar uma moção elogiosa ao deputado Jaime ao senador Clésio Andrade e ao Zezé Perrella por estarem reivindicando cobrando investimento nas rodovias da nossa região e para finalizar eu quero enviar uma moção elogiosa ao pastor Alvim por ter repassado a quantia de 5 mil reais associação mão amiga associação de câncer do nosso município e também uma moção elogiosa ao padre Pimenta pelos 25 anos de jubileu sacerdotal 25 anos de sacerdócio do padre Pimenta e agradecer toda a população do bairro Ouro Negro pela confiança em mim depositada também agradecer a sensibilidade dos funcionários por terem também batalhado para que a Patrícia ficasse como enfermeira-chefe no posto de saúde do bairro Ouro Negro e mandar uma moção elogiosa à Patrícia pelos trabalhos que ela realiza por ser um exemplo de servidora pública que além de competente tenha confiança e o reconhecimento da comunidade do bairro Ouro Negro muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador doutor Reginaldo Henrique dos Santos eu quero apenas registrar aqui que essa homenagem ao doutor Eymar não fazer a ele todo mundo conhece do doutor Eymar dia 18 de outubro dia do médico a gente vai amenajar os médicos e a palavra do doutor Eymar quero agradecer aqui o prefeito Alunas Veloso estive no gabinete dessa semana tratando de uma ação importante e no qual ele deu tomou providência e acho importante a atitude que ele teve não vou dizer que é um projeto bastante arrojado que ele apoiou ele só me pediu que estrategicamente para nós anunciar isso no momento oportuno então quero agradecer aqui a recepção que ele trouxe não a mim eu certamente não preciso do projeto em si mas as pessoas precisam desse projeto eu quero agradecer aqui a acolhida que ele deu a esse projeto em breve a gente vai colocar estrategicamente qual é ele mas eu quero registrar esse momento obrigado antes de passar a palavra para o vereador Zezinho Gaiola quero dizer que essa mesa diretora está com uma vaga de vice-presidente o regimento interno nos reza que temos que fazer uma eleição para vice-presidente se fizer vai ser inédito porque eu nunca vi uma vice uma eleição de vice então gostaria de colocar em plenário com os colegas vereadores se alguém se manifesta candidatar a vice ou posso regulamentar a situação do vereador doutor Reginaldo aqui que está assumindo esse cargo de vice desde o início Obrigado. Passa a palavra para o vereador Mauro César Alves Souza, PMDB. Legenda Adriana Zanotto Nesse momento, estou apenas com cinco vereadores aqui no plenário, o vereador Zezinho Gaiola, o vereador Redimar Ferreira, o vereador doutor Reginaldo Henrique dos Santos, o vereador Mauro César, e eu como presidente dessa casa, que fico aqui às vezes precisando de fazer as minhas necessidades biológicas e não tenho como sair. E os vereadores que se expandam, se falam nos seus pedidos de providência e deixam aqui nós vereadores com as caras de tacho, na verdade. Eu sou muito transparente e falo mesmo a verdade e dou a quem quiser doer. Acho que os vereadores, é uma vez só por semana que vem aqui nessa casa. Por que não pode ficar as quatro ou cinco horas trabalhada? Então, fica aí a indignação desse presidente. E se for preciso de repetir o que eu estou falando aqui segunda-feira, eu vou repetir sim. Com a palavra, vereador Mauro César. Presidente, eu quero mais uma vez falar aqui àqueles que nos ouvem pela Rádio Lida, àqueles que nos acompanham pela TV Oeste, mais uma vez uma boa semana a cada um de vocês, e encaminhar um assunto de interesse aqui da nossa população. Bom, há pouco tempo eu estive em Brasília e fui solicitar ao deputado federal Antônio Andrade algo que eu havia constatado aqui, as crianças carentes do nosso município, e não só do nosso município, também do país, ao completarem um ano, não tem a vacina da varicela e hepatite A incluída na cesta do SUS, do Sistema Único de Saúde. Com isso, essas vacinas que custam algo em torno de 400 reais, deixam as nossas crianças vulneráveis, porque as mães e os pais não têm condição de pagar essas vacinas, e eles ficam à mercê da sorte, para não ter que contrair as doenças oriundas que essas vacinas ditam. Então, eu fiz uma gestão ao deputado federal Antônio Andrade, aproveitando que intercedesse ao ministro Eliseu Padilha, que é o atual ministro da Saúde, para que essas vacinas fossem incluídas na cesta do SUS. Recentemente, também, o João Luiz, que tanto frequenta aqui a nossa reunião da Câmara, havia me pedido também que solicitasse o mesmo deputado, para que fosse também incluído a vacina do HPV. O HPV é sério, tem sido debatido muito ultimamente. Muitas pessoas têm e não sabem, principalmente as garotas de programa, os dependentes químicos, e muitas pessoas que têm a sua relação sexual sem o uso do preservativo, além de, às vezes, estarem contaminadas, sem saber que estão, quando ela vai trocando de parceiros, ela também vai passando essa doença adiante. E, com isso, eu solicitei ao deputado Antônio Andrade que tanto a vacina do HPV quanto a vacina da hepatite A e varicela para as crianças a partir de um ano fosse incluída na cesta de serviço do SUS. Eu acabo de receber uma correspondência dele agora, encaminhada ao ministro Eliseu Padilha, por meio da Frente Parlamentar de Saúde da Câmara dos Deputados, para que esse assunto seja debatido e, realmente, a nossa população brasileira, no caso aqui também, a nossa população formiguense, aquela que não tem o recurso financeiro suficiente para ter o acesso a essa prevenção, realmente passe a ter esse direito. É mais uma ação do deputado federal Antônio Andrade, pelo carinho que ele nutre com formiga, com o prestígio que ele tem junto, dentro do governo federal, como presidente do PMDB de Minas, como membro do partido da base da presidente Dilma, e, na oportunidade também, como estou falando dele, eu gostaria de mandar uma moção elogiosa a ele, porque, no sábado, no jornal Estado de Minas, na coluna parte do caderno de política, estavam, na entrevista do deputado federal Antônio Andrade, se mostrando a criação, contra a criação de qualquer imposto, que, ultimamente, membros do governo federal vem cogitando a volta da CPMF, disfarçada de um nome de outro imposto, para compensar aquilo que o governo chama de queda de receita. E o deputado Antônio Andrade foi muito firme na sua fala, dizendo que, além de não ser favorável, e não vota de jeito nenhum, na recriação do imposto da CPMF, seja ele, por qual nomenclatura for, e é, ele também não apoia mais a criação de nenhum imposto, visto que o brasileiro já está sufocado pela alta carga tributária que, realmente, vem desestabilizando a classe empresarial e o povo brasileiro. Então, vem aqui a minha moção, justamente por esse homem que eu tenho muito orgulho, que vem sempre me ensinando, desde 2003, me ensinando a fazer a política com P maiúsculo dentro da escola mineira. E esse homem, mais uma vez, mostrou que está à altura dos mineiros e à altura dos brasileiros, para representá-los no Congresso Nacional, mostrando sempre um defensor do povo brasileiro. Por essa postura, eu envio essa moção elogiosa ao novo deputado federal Antônio Andrade, para que, realmente, ele sirva de exemplo aos demais e ao governo federal, que, com a sua gana e fúria arrecadatória, realmente repense tão quão sufocado já está o povo brasileiro com a alta carga tributária. Também, quero que seja enviado uma moção elogiosa ao Regis, dono da Encanto Construtora, da Vitória, na Ótico Residência, por mais a inauguração desse empreendimento que venha valorizar a nossa região do Lago de Furnas, juntamente com seus sócios, que deram um novo toque na região da Ponte Vila, com um novo asfalto, e valorizando todos os imóveis ali na região. Com isso, nós, vários formiguenos que têm, os formiguenos que têm seus imóveis localizados naquela região, tiveram a sua valorização patrimonial. E também, ao ex-vereador e atual responsável pela saúde indígena do Ministério da Saúde, o Antônio Fernandes Costa, que tive a oportunidade há pouco tempo de estar com ele em Brasília, ele que também tem uma profunda ligação com o ministro Padilha, do qual ele já também, já foi chefe de gabinete, e o seu filho fisioterapeuta, Daniel Rodarte Costa, pelo excelente trabalho realizado aqui dentro de Formiga como fisioterapeuta. Quero deixar aqui às diretoras municipais, aos professores, o meu apoio a este projeto que trata do aumento do recurso, do salário de vocês. Sempre estarei, fiz a minha base política dentro das escolas estaduais, ajudando, por meio do deputado Antônio Andrade, trazendo recursos, milhões de reais para a reforma de todas as escolas, e agora eu não poderia me importar a estar ao lado da valorização do servidor, do funcionário que realmente valoriza as nossas crianças e nossos alunos com seu conhecimento nas escolas. E também, deixar aqui claro o meu agradecimento a essa presidência e aos demais colegas pelo apoio às causas que a gente sempre tem pedido aqui nos pareceres aqui dessa casa e desejar a cada um de vocês, meu caro amigo formiguense, um final de uma semana repleta de prosperidade a cada um de vocês, de formiga e região e aos seus familiares. Sucesso! Na quinta-feira passada, eu estive visitando o Saai de Formiga e o Bodomiro me mostrou desde a captação da água até o laboratório. Segundo o Bodomiro, o Saai é um exemplo. Nesse sábado, os moradores do bairro Eldorado, Elza de Norá e Vila de Di me ligaram para reclamar a falta de água nesses bairros. A verdade é que não está tudo bem no Saai de Formiga, porque não é normal a falta de água em vários bairros da nossa cidade. Inclusive, tem um trecho grande da doutora que está igual um queijo suíço, ou seja, os canos têm vários furos e o desperdício de água é muito grande. eu, o vereador Mazinho e o vereador Cid Correia já mostramos aqui na Câmara o estado precário que a doutora se encontra. O Saai fez alguns reparos, mas ainda existem trechos com defeito e vazamento de água prejudicando o fornecimento para a população. A água, nós todos sabemos que é saúde pública e a gente sempre ouve aqui nessa casa que tem mais de 20 anos que o Saai não faz investimento, o que é uma falta de respeito muito grande com o povo formiguense. Eu estive no Saai de Itaúna por esses dias e posso falar que em Itaúna o Saai é modelo sim, é um bom exemplo, mas o Saai de Formiga é um mau exemplo. Digo isso porque lá em Itaúna foi investido este ano 8 milhões de reais serão construído mais 4 filtros, mais 2 reservatórios de água e por aí vai o investimento de Itaúna. Aqui em Formiga não vemos investimento no Saai. Essa administração não está preocupada em resolver a falta de água. Segundo uma data dessa administração, está chegando no fim e nada de investimento no Saai. eu finalizo esta fala pedindo ao diretor do Saai que resolva a questão da falta de água dos bairros Eldorado, Elza de Norá e Vila de Dir. Quero também fazer um pedido de informação para o secretário de comunicação por que os veículos doados pelos deputados não foram entregues até hoje. Deputado Dr. Viana Dimas Fabiano Os veículos já foram comprados empracados tem documentação pronta para doação e não foram entregues. Dizem na Prefeitura que está faltando apenas colocar o adesivo do governo do Estado e que a Secretaria de Comunicação está travando a compra desse adesivo. Ao invés de ficar brigando com a imprensa tem que soltar serviço e parar de travar benefícios para a população. e Prefeito tem que ter comando pulso. O combinado é entregar esses veículos para as entidades. O que está acontecendo? Combinado é combinado. Palavra não pode voltar atrás e palavra de homem não se vareia. Ainda tem o veículo doado pelo Quico Socolão através de uma permuta feita aqui nesta casa juntamente com o Poder Executivo e esse veículo é para transportar paciente e até agora não foi entregue. Por que estão segurando essa van doada pelo Quico Socolão? O povo quer saber. O povo necessita de transporte. Mas esse pedido de informação ao prefeito e peço que os pedidos de providências e informação sejam respondidos pela prefeitura no prazo legal de acordo com a lei orgânica porque existem pedidos de providência que não estão sendo respondidos aos vereadores. Será que vamos ter que entrar na justiça mais uma vez contra a prefeitura? Ou será que vai ser preciso trancar a pauta de votação para a prefeitura passar a respeitar a Câmara Municipal de Formiga? Fica aí essa pergunta também. Aqui na Câmara Municipal tem comando e o poder legislativo tem que ser respeitado porque nós representamos o povo de Formiga. E já estou aqui nessa casa quase três anos os pedidos de providência são os mesmos o povo continua sofrendo com falta d'água sofre na área da saúde sofre com maus tratos em secretarias e segundo me disseram também que tem gente aí da administração que foi até o bairro Santa Tereza falar que o vereador Mazinho e o vereador Cid Correia está travando o projeto de calçamento lá desses bairros. Então prefeito o senhor contorna essa situação aí o senhor sabe que isso não é verdade e eu sei que essas ruas não vão ser calçadas não vão ser calçadas porque o senhor teve sete anos para calçar e fazer o serviço e não fez agora em um ano o senhor e seus aliados sabem que não dá tempo para fazer e peço ao senhor prefeito que não deixe seus aliados jogarem a culpa em cima dos vereadores porque enquanto estiver no comando dessa casa eu defenderei os vereadores sim essa oportunidade também eu quero mandar uma moção elogiosa pois não vereador em relação ao aí o senhor acabou de colocar do bairro Santa Tereza que não chegou ao meu conhecimento peço que vossa excelência juntamente com a minha diretora convoque esse esse assessor do prefeito para vir dar esclarecimentos para ver se ele tem coragem de falar e saiu falando no bairro do Cristo contra contra o Cid Correia e contra o vereador Mazinho então peço que o senhor convide ou convoque esse assessor e que ele venha dar esclarecimentos de público para a população formidense senhor se me permite uma parte pois é você falou em briga da imprensa eu acho também que seria de bom tom convidar também os petistas tem um debate na imprensa que os petistas fizeram isso era aquilo gostaria que convidasse também o secretário de comunicação e os outros citados uma nota aí que o jornal tem colocado como se fosse os responsáveis pela diminuição do salário do prefeito e eles colocam como se fosse o prefeito o responsável por essa diminuição do salário então gostaria que fosse convocado também aqui o secretário de comunicação para testar esclarecimento sobre esse imbróglio essa confusão vamos ver quem está eu tenho no jornal pergaminho eu não confio mas vamos ver o que o secretário pode falar a gente a respeito disso e um outro detalhe eu acho que é importante que o debate político que se estabelece nos jornais ou os debates políticos que se estabelecem aqui a gente sempre precariar para a população o que é que está atrás disso porque daqui do oravante nós vamos estar em ano eleitoral vai ter coisa muito mais séria e a política não pode ficar ou os políticos ou os vereadores refém de boatos e fuxicos e diz que me diz sem que se haja a possibilidade de esclarecimento então eu acho importante também que o senhor facilitou até também que é importante convocá-lo para esclarecer sobre a situação muito obrigado pois não essa é uma notícia aqui do nova imprensa vem a nós o vosso reino que se dane por aqui vale tudo em defesa do lucro essa reportagem aqui é som das dagas que estão tirando areia em nosso município inclusive já foi denunciado a segunda drag lá do rio de albertos onde eu estive lá filmando e fiz essa denúncia e agora está sendo comprovada pelo jornal nova imprensa que a ponte de albertos vai cair gostaria de pedir a erica que passasse para mim as imagens que foi feita lá naquela região e nós filmamos lá foi no mês de maio o problema é a draga depois de uma draga para baixo da ponte e corra o risco de não atender a ponte porque se a draga na tiração de areia continuar o que eu acho é o problema é a draga depois de uma draga para baixo da ponte e corra o risco de não atender a ponte porque se a draga na tiração de areia continuar inclusive foi lá para cima que rebaixou muito o rio a ponte vai desabar da ponte cair nesse tempo é uma preocupação que tem que dar a volta nos peneleiros aí então reencarecer a passagem para nós não dá para a nossa parte que é pobre não dá para dar a volta lá não nossa preocupação aqui do povo de albertos é com a draga do lado de baixo porque se Deus o livro a ponte ceder de cair aí nós vamos ficar sem caminho sem recurso para nós ir para a formiga e toda a comunidade aqui está ficando preocupada aí nós queria a ajuda do prefeito algum vereador que pudesse ajudar a contar com nós para nós poder ver o que faz se tira ela ou o que faz para nós então como vocês podem ver aí essa filmagem foi feita no mês de maio e do mês de maio até hoje lá a situação é outra pode ver aqui nessa foto não sei se vai dar para a televisão aqui também a grande rachadura que já se encontra na cabeça lá da ponte do Rio de Alberts como a população pode ver ela já está já se deslocou e nessa nesse período chuvoso que está para entrar aí o mês que vem eu creio que essa ponte vai descer sim aí fica a pergunta quem vai arrumar essa ponte as empresas terceirizadas que estão tirando que estão acabando com o nosso Rio ou o município vai ter que arcar com essa despesa né e são questões que escutando o próprio povo né são questões que poderia fazer uns diques desde do início da ponte de Albertos até o Rio a ponte do Poço Alegre vem fazendo uns diques de contenção com paredões para que venha é rejuntar essa areia novamente é fica aí esse apelo foi feito em maio torno a fazer esse apelo porque vi no jornal dessa semana né e me trouxe preocupação é o vereador Zezinho Gaiola também sabe a dificuldade que se encontra o nosso parceiro porque a lei só prevalece para o nosso parceiro senhor presidente só uma parte pois não vereador muito bem falado eu sou um cara que vem batalhando para os parceiros manual tirar areia no Rio já tem praticamente quase um ano que estão parados e comentei com a promotora sobre as dragas que isso é problema de 99 2000 quando eu fui vereador 2000 em 2004 já tinha um problema a gente já tinha comentário já fizeram a pesquisa tinha que ser feito umas barragens para segurar a areia para manter o nível do Rio infelizmente os grandes no nosso país tomam conta a promotora me disse que ia olhar com o maior carinho eu sei que ela é uma pessoa capacitada mas eu comentei com ela que aquela ponte ia cair no momento que colocou uma draga para baixo porque até então as dragas eram para cima não tinha draga para baixo da ponte então não tinha como sugar a areia que estava segurando a ponte e agora hoje com essa draga embaixo da ponte a poucos metros eu ainda comentei com ela pode tirar uma foto hoje que fazia uns 6 meses atrás que eu tive uma reunião com ela e depois vai lá e tira essa foto de novo para ver o tanto que já baixou e eu tenho certeza que já baixou muito porque o rio Pousa Alegre ali já baixou 5 metros e 40 de 2002 para cá o nível do rio está secando as lagoas lá do Pousa Alegre muita gente que tem casa de campo lá já reclamou e nada se faz faz sim parou os pequenos tiradores de areia manual que eu friso bem é manual não é draga nem máquina que não estraga o rio hora nenhuma que os paseiros que o próprio polícia ambiental esteve lá e falou que não tem nada estragando o meio ambiente agora nas dragas é com o óleo não precisa é perícia não precisa nada a gente que é um pouco conhecedor do da área a gente sabe é só chegar e ver igual vocês fez essa reportagem quero te parabenizar por isso e o pessoal de Alberto está preocupado realmente porque é o único acesso que tem se a ponte for embora eles vão fazer então quero te agradecer pela parte e você está de parabéns pelo seu trabalho o senhor há de concordar comigo porque quando tinha aí os meus 12 a 14 anos eu fui paseiro também não tem vergonha de falar isso não toda a vida eu fui um trabalhador e por isso que graças a Deus sou o homem que sou hoje sabe e eu fui paseiro e o paseiro você tira duas horas de areia dentro da água jogando pra fora depois você tem que ficar no mínimo mais duas horas sem tirar naquele lugar porque vai afundando a água chega a dar no tipo no seu peito na cintura pra cima a parte fica pesada não tem como tirar tem que deixar a natureza trazer mais areia pra gente dar sequência naquele trabalho então e as dragas não as dragas tira 2, 3, 4 metros o lugar que ela tira ela afunda de 2 a 4 metros de fundura é tanta verdade o que o senhor está dizendo o que eu estou dizendo que tem trecho da ponte de Alverso até no rio Pozo Alegre dá no mínimo 5 a 6 metros de altura o barranco então é coisa absurda é coisa que nós devemos preocupar sim porque eu tenho filho amanhã posso ter neto e quem vai pagar esse pato são nossos filhos e nossos netos então essa bandeira aí eu levanto sim levanto sim e até que enfim esse jornal pôs uma matéria interessante pegando também gancho desse vereador aqui que foi gancho sim esse jornal pôs essa matéria aqui achei muito importante parabenizo o jornal por isso porque o jornal tem que ser esse mesmo quando tem que criticar criticar quando tem que elogiar faz os elogios e hoje o jornal está de parabéns que a hora que eu vi essa notícia aqui eu tirei o chapéu para esse jornal então fica aí né esse apelo não só meu como o senhor que me pediu a parte né o jornal é o novo imprensa é o novo imprensa que hoje ele recebe uma moção elogiosa desse vereador recebe uma moção elogiosa desse vereador por essa notícia aqui e também nessa oportunidade da fala eu quero também consultar o assessor jurídico dessa casa se tiver jeito dentro da legalidade eu vou fazer um projeto de lei para pôr em votação proibindo o vereador atender pessoas pessoas ou até mesmo os eleitores no horário de reunião horário de reunião é o horário nosso para nós trabalhar mostrar uma bela postura para a nossa sociedade mostrar que nós somos vereadores que trabalham e que realmente cumprimos o nosso horário aqui se tiver jeito o doutor o senhor vai me falar no meio da semana nós vamos fazer esse projeto sim porque é muito vergonhoso para quem está numa mesa diretora olhar para baixo e não ver os vereadores vi alguns vereadores já citei o nome então nessa oportunidade agora eu quero mandar uma moção elogiosa para o prefeito Ronaldo da cidade de País pelo segundo encontro do painense ausente eu tive o privilégio de estar presente e tenho orgulho muito grande de ser nascido na cidade de País acho que o prefeito Ronaldo está fazendo um grande trabalho e foi muito bem recebido pelo prefeito e por todos os seus organizadores deste evento então mando essa moção elogiosa para o prefeito Ronaldo quero também mandar uma moção elogiosa para o Sr. Raílto Pinheiro e seus e seus familiares da comunidade de Baiões a família do Sr. Raílto são pessoas muito queridas na comunidade e eu estive lá ontem junto com esta família e fui muito bem recebido também por todos eles por isso mando essa moção elogiosa para a família do Sr. Raílto Pinheiro pelo evento pelo grande culto realizado lá culto religioso quero mandar uma moção elogiosa para toda a diretoria do centro comunitário da comunidade de Cunhas pelo evento realizado no final de semana parabenizar o Sr. Jairo e sua família o Jairo não mede esforço para representar a comunidade de Cunhas parabéns Jairo também quero mandar uma moção elogiosa para o Celinho presidente do clube Beira Rio Esporte Clube Celinho que vem fazendo uma grande administração na frente daquele clube tive também o privilégio o prazer de estar lá ontem Celinho está realizando um grande evento lá também eu tive o prazer de estar lá junto com o Celinho pude perceber as dificuldades que o Celinho enfrenta ali só para a população de Formiga ter uma noção existe um poço artesiano do outro lado da rua do campo lá do Beira Rio e existe lá também 130 crianças treinando praticando esporte e sem uma motivação nenhuma da nossa administração esse poço artesiano foi repassado do poder executivo para o campo e o campo não tem é os custeios necessários para que faça a ligação desse poço artesiano federir peço a administração municipal que olhe com carinho a questão desse poço artesiano lá em favor lá do Beira Rio Esporte Clube em favor do Celinho por isso aproveito essa oportunidade e mando essa moção lá para o Celinho que é o presidente do Beira Rio os vereadores que concordam com os pedidos permaneçam como estão aprovado pelos vereadores presentes no plenado nesse momento coloco a palavra livre não havendo ah não não é a partir como foi prometido para a imprensa que estarei normalizando a questão dos lugares da mesa diretora a partir dessa semana é doutor Reginaldo já faz parte como vice-presidente dessa casa e peço a secretária que já possa tomar todas as providências necessárias para que as placas de homenagem saiam já com a mesa completa o segundo secretário será indicado aqui também pode ser o vereador Zezinho Gaiola sei que o tempo dele é meio curto para estar exercendo essa função mas pelo a eficaz e a capacitação que ele tem eu sei que ele vai dar conta de assumir esse cargo de segundo secretário se for palavra livre não havendo ninguém para se manifestar convido a todos para a próxima reunião que ocorrerá no dia 12 de setembro de 2011 às 14 horas segunda-feira declaro encerrado os trabalhos de hoje oração final e aí está em céu sangue de Deus em nosso nome e aí a cidade